Bom, a gente sabe, a gente sabe que nem sempre os filmes trazem uma sinopse honesta ou uma sinopse que atraia, principalmente Netflix. Netflix tem uma sinopse dos filmes que não daria, se você for deixar se guiar pelas sinopses que tem lá, eu acho que você não assiste o filme, pelo menos eu não assistiria, porque as sinopses são péssimas. Então hoje, vamos trazer aqui sinopses sinceras para os filmes, né? E eu quero ver o que vocês vão achar. Bom, então antes de a gente começar esse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, ativar as notificações, me seguir nesse Instagram que aparece aqui na tela, comentar bastante o que vocês acharam da sinopse e compartilhar esses vídeos com os seus amigos. E o mais importante, não sei se falei, mas vou repetir, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, vamos começar aqui, né? Essas sinopses sinceras, com esse ícone atemporal, né? Que é o filme... Espera aí, que eu vou começar aqui a gravação de tela. Para vocês verem junto comigo, que eu acho que é mais interessante. Um, três, dois, um... Começou a gravação de tela, então a gente pode falar já. É... Esse filme aqui, Mulher Rica, deixa o homem pobre morrer congelado. Se vocês não sabem qual é o filme, óbvio que vai saber, porque vai estar aparecendo para vocês aí na tela, é a sinopse sincera do filme Titanic. Realmente, Mulher Rica deixou o homem pobre morrer congelado, né? Vamos para o próximo filme. Grupo demora nove horas para devolver joias. Qual é o filme? Obviamente, Senhor dos Anéis. Não consegui assistir, não tenho paciência, né? Para quem está começando, estou brincando. Não tenho paciência para filme tão grande, de quase quatro horas, né? Com certeza, eu demoraria uma semana para poder assistir, sem conseguir não dormir, né? Próximo filme. Menina emo, em dúvida, se dá para um cadáver ou para um cachorro por vários anos. A saga Crepúsculo. O cachorro é o Jacob, o cadáver é o Edward e a Emor é a Bela. Sinopse mais sincera do que essa, não tem. Inclusive, Netflix está melhor do que a sinopse de vocês. Vamos para o próximo. Garoto passa sete anos segurando vela. Ou seja, o Ron segurando a vela da Hermione e do Harry Potter, né? Que no final nem ficou com ele, né? Então, é essa sinopse que seria a sinopse sincera para o Harry Potter. Vamos lá. Bilionário, paranoico, com medo de imigrante. Batman vs Superman. Gente, quem criou essas sinopses, né? Vai aparecer alguns que tem aí marcado, vai aparecer aqui. Tem algum filme aí que você criaria sinopse sincera? Coloca aí, nos comentários. Próximo filme. Leonardo DiCaprio anda num lugar congelado procurando o Oscar. Né? E o melhor seria também, eu, a minha sinopse seria. Leonardo DiCaprio anda num lugar congelado procurando o Oscar e esbarra com Lady Gaga. Quem conhece esse meme sabe da Lady Gaga. É o filme O Regresso, né? Do Leonardo DiCaprio, que foi indicado várias vezes ao Oscar. Nunca ganhou. E com esse filme conseguiu finalmente ser o winner. Próximo filme. Sapo falante faz filho matar o pai. Star Wars. Sapo falante faz filho matar o pai. Foi icônico. Amém. Star Wars. Próximo. Um careca se junta com outro careca para lutar contra outro careca. Finalmente, né? A trança do careca. Um careca se junta com outro careca para lutar contra outro careca. Velozes e furiosos. É uma carecada só realmente, né? Um, dois, três, quatro. Nossa Senhora, né? Agora, próximo filme. Irmã mais velha estraga a chance da mais nova de aparecer na televisão. Qual é o filme? Jogos vorazes, né? A Katniss, né? Tombou a irmã mais nova de aparecer na televisão no reality show. Próximo filme. Cara sem nariz tem uma obsessão doentia com um adolescente. Harry Potter, né? O Voldemort realmente tem uma obsessão contra o Harry Potter, né? Próximo filme. Uma rainha linda igual a Charles e Teron é tão doente mental que um espelho convence ela que a Kristen Stewart é mais linda que ela. Realmente, onde que Kristen Stewart é mais bonita que ela nesse filme? Que é a Branca de Neve e o Caçador. Como sempre, a Kristen Stewart entregando atuações pífias, né? Podem me criticar. Mas essa sinopse foi sinceríssima. Próxima sinopse. Um casal aprende a se amar sem filtros, dois... Shrek e Fiona, o filme Shrek. Próximo filme. Não sei que filme é esse. Estadunidenses finalmente se importam em aprender outra língua. Qual é esse filme? Deixa eu ver se eu acho aqui, nos comentários. Não sei. Se você souber qual é esse filme aqui, você comenta, tá? Depois de perder... Próximo filme, tá? Depois de perder o pai, um jovem se junta ao grupo hippie. É ele é um, né, gente? O Simba se juntando com o Timão e o Pumba, né? Um jovem que perdeu o pai se junta ao grupo hippie. Próximo filme. Lata de lixo fofa e vaso de flores forçam gordos a caminhar. WALL-E. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam dessas sinopses sinceras. Eu amei. Netflix, se colocassem essas sinopses lá, melhor do que as que vocês colocam lá pra gente ler e tentar ver o filme, né? Ou então, quando não é uma sinopse ruim, é aquele trailer que conta o filme inteiro, né? Mais spoiler do que isso, né? Então, comenta bastante, deixa o like, ativa a notificação. Saindo desse vídeo, assista a outros vídeos do canal Nada Faz Sentido. Tchau, tchau.